Olá, boa noite, sejam bem-vindos. É sempre muito bom receber vocês aqui no SBT Brasília 2ª edição. Hoje é aniversário de 7 anos do Arthur, que é fã do jornal e filho do nosso cinegrafista Rogério Dentinho. Então, um beijo especial para você, Arthur. Muitos anos de vida. E o Arthur faz aniversário no dia que começa a primavera, essa estação florida. Aliás, as fotos que vocês postaram no Instagram com a hashtag primavera SBT vão fechar a edição de hoje. Aguardem. Venham comigo, vamos começar juntos o nosso jornal? Vamos começar a edição de hoje com um alerta, e principalmente para idosos. Atenção a esse golpe que os bandidos davam um jeito de conseguir a senha do cartão do banco. É o chamado golpe do motoboy, que acontecia em várias capitais do país. E uma das vítimas aqui do DF perdeu 70 mil reais. Polícia! A polícia cumpriu 10 mandados de busca e apreensão. A quadrilha atuava em todo o território nacional, aplicando o chamado golpe do motoboy. Os estelionatários se passavam por funcionários de bancos e informavam a vítima que o cartão de crédito dela havia sido clonado. Em seguida, solicitavam a senha do banco e ofereciam o serviço de motoboy para buscar o cartão supostamente fraudado. A partir daí, os criminosos realizavam saques em bancos e faziam compras em sites. Desta vez, um dos envolvidos chegou a pé mesmo. O vídeo mostra o criminoso indo buscar um cartão na casa da vítima, no Lago Sul. Repare que ele está desconfiado e até olha para os lados. Na saída, ele aperta o passo. O idoso, de 77 anos, sofreu um prejuízo de 70 mil reais. O grupo é comandado por Daniel Soares, de 37 anos, Elvis Viana, de 28 anos e Jaqueline de Moura, de 20 anos. Os três suspeitos fugiram e estão sendo procurados pela polícia. Todos moram em São Paulo. Atenção redobrada, né? E olha que legal essa tecnologia que a equipe de peritos da Polícia Civil do DF passou a usar. Um software que ajuda a desvendar detalhes sobre crimes ocorridos no trânsito. É um programa de computador desenvolvido por um policial daqui, que realiza mais de 80 mil cálculos de velocidade. Pela tela do computador, o perito criminal analisa a imagem de um acidente causado por um motorista que dirigia em alta velocidade. Olhando o vídeo, não dá para saber a quantos quilômetros por hora o carro estava. A resposta vem por meio de um software. Programa desenvolvido pelo Admilson, policial formado em ciências da computação. Acontece que quando chega o vídeo para a gente, nem sempre são vídeos onde a gente consegue visualizar o veículo de uma forma completa. Tem obstáculos impedindo a visualização total desse veículo, né? Então a solução nasceu dessa necessidade. A gente poder estar realizando cálculos estatísticos a partir de informações que a gente tem na imagem para poder chegar no resultado de velocidade. O sistema realiza mais de 80 mil cálculos de velocidade por imagem. Posso te dizer a grosso modo que em 90, 95% dos casos de estimativa de velocidade, a gente utiliza essa técnica aqui. Porque facilita demais até para o próprio perito para dar informação. A gente consegue dar resultados mais seguros, inclusive, para poder servir como prova material. A tecnologia é usada pelos peritos do Instituto de Criminalística desde 2018. Saber a velocidade estimada de um veículo em acidentes de trânsito é uma informação primordial para solucionar um caso. Maurício foi o perito responsável por analisar as imagens do atropelamento de uma mulher de 44 anos no início de julho em Taguatinga. Sheila Mendonça foi atingida quando atravessava a faixa de pedestres e não resistiu aos ferimentos. O motorista fugiu sem prestar socorro. Durante a investigação, os policiais tiveram acesso a dois vídeos. Um deles mostra que tinha um outro carro vindo logo atrás do veículo que atropelou a vítima. O delegado responsável pelo inquérito perguntou especificamente qual a velocidade do primeiro veículo e qual a velocidade do segundo veículo. Com a ajuda do software, o perito concluiu que os carros estavam em uma velocidade bem acima da permitida na via, que é de 60 km por hora. O veículo da frente a 119 km por hora, o veículo de trás a 115 km por hora. É muito provável que eles estavam praticando racha. O laudo pericial foi encaminhado à delegacia. Os dois motoristas foram indiciados por homicídio doloso, porque assumiram o risco de matar. É a tecnologia ajudando a polícia a reunir provas para condenar ou provar a inocência de uma pessoa. Uma criminalística fortalecida é uma justiça que tem um alcance maior e uma população mais protegida. Importante, né? E um adolescente de 16 anos morreu depois de ser baleado na cabeça durante um assalto. O caso foi hoje de manhã na QNP 5, lá em Ceilândia Norte. Segundo a polícia, dois homens abordaram a vítima, anunciaram o assalto e levaram o celular dele. Os autores ainda não foram identificados e seguem foragidos. Então, qualquer informação que possa ajudar a polícia pode ser comunicada no 197. E foi preso um homem de 46 anos que, por ciúmes, esfaqueou a ex-mulher e o namorado dela. As vítimas estavam dentro de um carro quando foram atingidas violentamente pelo agressor. O crime foi há cerca de um mês no Jardim Botânico. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem segue o carro das vítimas e estaciona atrás do veículo. Ele desce do carro com o que parece ser uma faca e para ao lado da porta do motorista. Na direção estava um namorado da ex-mulher do criminoso de 51 anos. Ela estava no banco do passageiro. O namorado foi atingido com seis facadas e um chute. A mulher, de 41 anos, também foi ferida. Os dois sobreviveram aos ataques. O criminoso havia mantido um relacionamento de 15 anos com a ex-mulher. Esse indivíduo agiu assim em virtude da não aceitação que sua ex enreta o relacionamento, bem como por ciúmes do novo relacionamento que ela vivia. O homem chegou a se apresentar com um advogado à polícia dois dias após o crime. Mas fugiu depois. A justiça autorizou a prisão preventiva dele e, nessa terça-feira, ele foi detido. Que absurdo, hein? Vamos mudar de assunto e deixar o jornal um pouquinho mais leve, né? O Ibrão, Instituto Brasileiro Ambiental, está abrindo inscrições para castração de cães e gatos. No total, são 5 mil vagas para pets, machos e fêmeas. As cirurgias serão realizadas de 1º de outubro a 26 de novembro nas clínicas Coração Peludinho, no Gama, Dr. Juso, em Samambaia, Pedadote, no Paranoá e Animais Hospital Veterinário, em Ceilândia. As inscrições devem ser feitas nas clínicas nas seguintes datas e horários. No dia 23, pela manhã, a partir das 10 horas, são 1.069 vagas para cadelas. No mesmo dia, à tarde, a partir das 14 horas, são 1.129 vagas para cachorros. No dia 24, pela manhã, a partir das 10 horas, são 1.494 vagas para gatas. Também, dia 24, à tarde, a partir das duas, são 1.308 vagas para gatos. Os resultados vão ser divulgados no dia 30 de setembro no site ibran.df.gov.br de cães e gatos. Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail fauna.ibran.df.gov.br Fofinhos, né? Olha, o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, apresentou hoje umas recomendações de reparos à igrejinha Nossa Senhora de Fátima, lá na 308 Sul. O documento aponta danos recorrentes por tempo de uso, como fissuras, arranhões, manchas e instalações elétricas impróprias. O IFAM aguarda o planejamento do GDF agora para fazer a manutenção do templo. A igrejinha é tombada oficialmente desde 2017 e é considerada um marco da arquitetura de Brasília. E é linda, né? Vamos para o intervalo. Olha, bem rapidinho, na volta você ainda vai ver a sua foto com a homenagem à primavera que você postou na sua rede social aqui para encerrar o jornal. Volto já já, né? Olha, eu falei para vocês que a primavera chegou hoje, mas a seca ainda permanece. Agora à tarde, o Corpo de Bombeiros registrou mais um incêndio. Dá uma olhadinha nessas imagens feitas pelo nosso cinegrafista Rogério Silva. Esse incêndio começou na área que fica atrás do Shopping Popular, próximo ali à antiga rodoferroviária. Segundo os bombeiros, o fogo se espalhou muito rápido. Nesse momento, as equipes trabalham no rescaldo das chamas. Ainda não se sabe o tamanho da área atingida. E por falar em incêndio, 20 militares que atuam no combate às chamas da Chapada dos Veadeiros foram afastados com suspeita de Covid-19. Três deles já testaram positivo, viu? Já são 11 dias de incêndio na região. Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, 23 mil hectares já foram atingidos pelo fogo. Para você ter uma ideia de comparação, a área equivale a aproximadamente 23 mil campos de futebol. Agora, quem deve ter que ficar em quarentena? Também, igual os bombeiros ali, é a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que esteve em Nova Iorque. A Anvisa fez a recomendação à Casa Civil depois que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou positivo para a Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro passou o dia isolado no Palácio da Alvorada, onde chegou hoje de manhã, após viagem aos Estados Unidos. O isolamento atende recomendação enviada pela Anvisa à Casa Civil. Todos aqueles que tiveram contato com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, devem ficar reclusos para evitar novas contaminações. Por conta do posicionamento da Anvisa, o presidente Jair Bolsonaro não conversou com apoiadores, como sempre faz. Os visitantes não chegaram nem mesmo a ter acesso ao espaço conhecido como Cercadinho. A restrição deve se repetir nos próximos dias. A quarentena é válida para toda a comitiva presidencial, 18 pessoas ao todo. Estiveram com Queiroga os ministros Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Carlos Franco França, das Relações Exteriores, Joaquim Leite, do Meio Ambiente, Gilson Machado, do Turismo, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, além do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, e o filho do presidente, deputado federal Eduardo Bolsonaro, também estavam no grupo. O vice-presidente Hamilton Mourão, que não participou da viagem, negou que a infecção de Queiroga tenha sido motivada por descuido. Acho que o ministro já deve ter saído daqui, pelo que a gente conhece, em termos de contaminação. A contaminação leva de cinco a sete dias. Ele estava há dois dias nos Estados Unidos. Não foi exigido, eu acho, PCR para, não lembro agora, se foi exigido PCR para os vacinados. Não tenho essa noção, essa informação. Então, acredito que já saiu daqui carregando a contaminação. Começou hoje o agendamento da dose de reforço para imunossuprimidos. A imunização começará na próxima segunda-feira e vai até o dia 1º de outubro. As pessoas devem se cadastrar no site vacina.saude.df.gov.br, que está aí na tela para você. Para ser imunizado, nesse caso, é preciso ter tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias. Agora, lembrando que a partir de amanhã, quem tem a segunda dose da Pfizer, marcada até o dia 27 de outubro, vai poder antecipar a vacinação. Tem que levar o cartão de vacina, hein? Não esquece, não. E a Anvisa determinou hoje o recolhimento de 25 lotes da vacina Coronavac que haviam sido interditado no início de setembro. A decisão foi tomada depois que a Anvisa constatou que os dados apresentados pelo laboratório chinês não comprovavam a realização do envase em condições satisfatórias. A Coronavac é produzida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, que informou que os lotes interditados seriam substituídos por vacinas prontas. A Coronavac permanece com sua produção feita nos termos que a Anvisa determina, autorizada aqui no país. Mudando de assunto agora, olha só, o governo vai investir no metrô. Vamos chamar agora a nossa analista política, Roseanne Kennedy, lá no SBT News. Roseanne, boa noite para você. Olha, a gente sempre falou muito aqui em privatização, né? Essa novidade para o governo aqui que falava sempre que essa melhoria só viria depois disso, né? Que fosse privatizado o metrô. Pois é, boa noite, Viviane. Boa noite a todos. É uma novidade, portanto, essa informação de que o governo vai investir, mas é preciso deixar bem claro também que o governo não desistiu da privatização, não, viu? Enfim, a ideia é conseguir 400 milhões de reais por meio do BNDES. E o secretário de Economia, André Clemente, que conversou exclusivamente hoje comigo e com você, para o nosso público saber por que a gente tem essa informação quentinha aqui, ele acredita que esse aporte financeiro para a expansão das linhas do metrô vai, inclusive, atrair mais investidores na privatização. Agora, a gente lembra também, o metrô passa por sérias dificuldades, vários problemas, recentemente teve aquele descarrilamento de um dos trens, enfrenta uma greve de quase seis meses. E aí, o que é que ele disse? Olha, o secretário, olha, a gente não vai deixar o sistema colapsar. Agora, em relação à greve, ele também deixou claro, não vai ceder aí a tantos pedidos que a categoria está fazendo, porque ele disse que não é possível ser refém de entidades que estão controlando essa paralisação, Viviane. Rosiane, obrigada, né? E essa conversa foi uma conversa longa, aliás, então, tem para falar para vocês aqui, né? Rosiane, olha, antes disso, só para falar que a Rosiane, todos os dias de segunda a sexta, lá no SBT News, 5h30 da tarde, está com o Poder Expresso, com os bastidores da política, com muitas informações para vocês, né, Rosiane? Exatamente, espero vocês aqui também. Boa noite, olha, e como a Rosiane falou ali, né, nessa conversa com ela e comigo, o secretário de Economia, André Clemente, também falou sobre o impacto que a redução do ICMS vai fazer nos combustíveis e nos alimentos, e aí vai, esses alimentos que vão entrar ali na cesta básica, né, e o que ele vai trazer para a população, falou sobre a realização de concursos públicos, serão contempladas 23 categorias e a previsão já está no orçamento encaminhado para a Câmara. E sabe aquele centro administrativo construído lá em Taguatinga, para ser a sede do GDF, virou um elefante branco, né, já tem anos que está lá parado? Pois é, o secretário afirmou que alguns órgãos do governo devem ser transferidos para lá até o fim do ano que vem. Essa entrevista exclusiva você acompanha amanhã, 11h45 da manhã, no SBT Brasília, primeira edição, com o Felipe Malta. Uma pesquisa do IBGE apontou que o Distrito Federal tem o maior número de adolescentes insatisfeitos com o próprio corpo em todo o país. No álbum de fotos, lembranças de uma aparência que não agradava a Mirna na adolescência. Tinha muita espinha no rosto, eu usava óculos, né, eu usava aparelho também, então assim, esse conjunto não era muito agradável. Óculos, aparelho, espinha, e na adolescência que a gente está ainda formando, né, o corpo, acabava que realmente não, eu não era muito feliz com essa aparência. Aceitar a própria imagem refletida no espelho. Tarefa fácil para uns, complicada para outros. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBGE, o Distrito Federal é a unidade da federação com o maior número de adolescentes entre 13 e 17 anos, insatisfeitos ou muito insatisfeitos com o próprio corpo. Quase 30% dos que responderam ao levantamento disseram que se sentem muito magros ou muito gordos. O percentual de insatisfação é ainda maior entre as mulheres, passa dos 40%. Para essa neuropsicóloga, a internet pode estimular essa falta de aceitação. Os padrões de beleza hoje em que os adolescentes são expostos pelas mídias sociais têm trazido uma alteração significativa na percepção dos adolescentes, das pessoas, em relação ao seu corpo. Por muitas vezes é supervalorizado apenas uma parte desse corpo, em detrimento a toda a existência da pessoa como um ser humano, como um ser no mundo. E na rede não é preciso procurar muito para encontrar adolescentes que temem o momento em que o uso da máscara vai deixar de ser obrigatório. Neste comentário, em uma publicação, o internauta diz Vergonha do rosto, do corpo, essa jornalista influenciadora digital usa a internet para conscientizar jovens e adultos sobre a importância de se aceitar, se amar. A gente sempre tem um padrão para seguir e é um padrão tão inatingível que a gente nem sabe como é que é esse padrão. Mas é sempre diferente de como a gente é. Então, eu faço um convite para que vocês comecem a se olhar, a olhar para vocês de verdade, com mais gentileza, com mais amor, com mais carinho, entendendo que você pode gostar de você do jeito que você é. A Mirna, que tinha vergonha da própria imagem na adolescência, amadureceu e fez as pazes com o espelho. Comecei a perceber que cada pessoa tem um estereótipo e isso não tem nada a ver com padrões. Então, eu comecei a aceitar que o meu sorriso era bonito, que a minha pele tinha melhorado e que era só uma fase ruim e que passou. Para a criadora do movimento Corpo Livre, uma saída para quem ainda precisa ganhar confiança com a própria imagem está em ser mais seletivo com as influências que vêm da internet. A gente tem que se proteger, pensar, será que eu preciso seguir essa pessoa? Para de seguir, se você quiser seguir a pessoa porque, ah, eu preciso seguir por educação, só silencia a pessoa, sabe? Ah, o meu explorar aparece muitas coisas de outras publicações, pede para parar de ver isso, sabe? Não adianta, por mais que você não siga e você procura aquele conteúdo, o algoritmo vai mostrar para você aquele conteúdo. Foca em você, né, gente? A gente tem que gostar da gente primeiro. Olha, começa hoje essa estação que a gente espera que além de flores traga chuva para amenizar esse calorão, é a primavera, previsão de chuva, inclusive, para amanhã, né? E o jornal, olha, vai terminar com uma homenagem que vocês ajudaram a fazer. Obrigada por terem postado a hashtag Primavera SBT nas suas redes sociais. A gente termina o Jornal Florido e com vocês na SBT, viu? Um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri